Brinquedos são feitos para nos trazer alegria e diversão. Porém acontecem coisas bizarras quando não estamos olhando. Veja alguns vídeos destes momentos gravados por câmeras. Aqui essa garota brinca tranquilamente com suas bonecas. Mas do nada uma delas move sua cabeça. As duas meninas do vídeo filmam sua brincadeira. Mas logo vemos no fundo da imagem que o urso de pelúcia se move. Uma das garotas vê e comenta para a outra. Já assustada a garota vê novamente. E em seguida o urso cai diante das meninas as deixando aterrorizadas. Música 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 Amém. Amém. Esta jovem simplesmente sentada ao lado de uma boneca entra em pânico quando vê seu brinquedo se mover. Nesta filmagem podemos ver uma boneca de pano logo acima da cama. Assustador ver que o objeto continua a se mover mesmo quando uma pessoa está deitada junto ao seu bebê bem ao lado. A CIDADE NO BRASIL Veja se os seus objetos estão do mesmo jeito que você deixou. Música Essas garotas decidiram filmar esse momento de diversão. Mas, imagine o susto ao ver essa estranha gravação. Coisas estranhas acontecem enquanto você dorme. Música Os jovens deste vídeo não repararam na pequena boneca que se levantou para observá-los. Vemos agora algo assustador diante da câmera. Três jovens se aventuram com o tabuleiro Ouija. Conforme interagem com esse misterioso jogo, podemos ver que o urso na imagem está se movendo. Música Eles reparam algo estranho, porém continuam. Mas as coisas saem do controle. Música 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 Os pais dessa garota instalaram câmeras pela casa. Pois coisas estranhas estavam acontecendo. Música Ficaram aterrorizados ao ver estas imagens. Música 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 Música